Oi, eu sou a Eliane, estou de volta para te trazer mais um conteúdo muito importante. Você sabia que a gente pode colocar um desenho no fundo da tela de nosso programa para servir de base? Então, você pode pegar uma imagem na internet, um desenho que você fez à mão e utilizar como referência para o seu desenho. Então, você coloca o desenho no fundo e inicia o seu desenho com as ferramentas que você vai aprender. Isso vai facilitar muito e é ótimo para treinar. Inicie o desenho na vista top, inserindo o background bitmap, escolha a imagem, abrir, zero enter para iniciar e a medida do desenho, 40 milímetros. Sempre que necessário, desligue o grid. Escolha um novo layer para iniciar o desenho. Utilize a ferramenta Curve Interpolate Points. Permaneça com End e Nier habilitado. Desligue o grid, desligue o orto. Inicie o desenho e vá copiando o mais próximo possível da imagem. Não se esqueça, a última ferramenta fica no botão direito do mouse. Nunca se esqueça de alinhar. End. Quando se aproximar da argola, utilize Arco Start End. Selecione, clique End, End e conclua. Agora, habilite Centro e faça o desenho do círculo central. Utilize Circle Center Radius. Selecione, aproxime-se da borda, porque o centro a gente encontra na borda do desenho e estará centralizado. Faça também o olho e repita a operação na outra argola. Arco, End, Círculo. Selecione tudo e Jove. Observe sempre a linha de comando, que ela te informa se você tem algum objeto aberto. Está perfeito. Para esconder o background, selecione a ferramenta e Hide. Maximize todas as vistas e vamos fazer uma extrusão. Solid Tools. Extrude. Selecione todos os objetos. Pressione Enter. Insira a medida, 1.5. E está pronto o seu desenho.